Bem-vindos à competição culinária mais importante do mundo. Bem-vindos ao MasterChef. Para tudo. Ai, não acredito, isso não é incrível. Na semana passada, a falta de atenção de Abel fez com que ele descumprisse uma regra do jogo e deixasse a cozinha. Restam 16 competidores, que terão pela frente uma dura jornada com desafios espetaculares. A pegada hoje é forte, sinistra, coisa de gente grande. Vamos pescar? Vamos pescar? Bem-vindos ao tradicionalíssimo Jockey Club de São Paulo. Terão que elaborar um almoço beneficente, sofisticado, onde o valor arrecadado dependerá unicamente do sabor marcante de seus pratos. Aqui tem 21, vou tirar separado. Vamos, mais 9, vamos, vamos. O azul tem muita briga. Vamos, vamos. Precisa de silêncio. Quem dá mais? Lance mínimo. 5 minutos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Precisarão usar toda a brasilidade que tiverem para elaborar pratos regionais com a alma. A Amazônia é fonte de cultura, fonte de produtos. Meninas e meninos com vocês, Daniela Mercury. E demonstrar que tem técnica suficiente para manipular até mesmo os produtos mais delicados. O orício do mar. Essa prova é visceral. A responsabilidade será grande e a pressão eles vão sentir na pele. Foi muito profundo? Precisa de ponto nesse dedo. Eu não posso deixar você continuar desse jeito. Para chegar à final, terão que se superar e surpreender três dos mais exigentes chefes do país. Henrique Fogaça. Fico ansioso em descobrir o que um talentoso cozinheiro de casa tem para oferecer. Paola Carosella. É somente dentro desta cozinha que eles provarão que estão preparados para dominar o fogo sagrado da gastronomia. E Eric Jacquin. Os competidores devem se preparar para fazer a história. Hoje, uma prova em equipe vai testar os conhecimentos regionais dos competidores. O desafio de vocês hoje é se inspirar no centro-oeste do Brasil e fazer receitas típicas da região. Na cozinha, eles deverão lidar com ingredientes que nunca usaram antes. Está muito apelimentado, está estranho. Mas superar as diferenças entre personalidades tão fortes será o maior desafio. Confio no teu sabor, eu deleguei isso para você para isso. Tu tem que dizer se está bom ou não. Está bom, Thaís. O próximo vai direito para a prova eliminação. Banda de competentes. A prova eliminatória exigirá delicadeza, habilidade e técnicas precisas para executar uma truta deliciosa e continuar no jogo. Meus trutas, essa prova é muita treta, ok? Os 16 cozinheiros amadores que sonham em se tornar o próximo Masterchef Brasil chegam à Serra da Cantareira, em São Paulo. Eles estão ansiosos para saber o objetivo dessa prova, que hoje exigirá conhecimentos específicos da culinária do centro-oeste brasileiro. É a Paola, Thaís. Meninas, meninos, bem-vindos. A gente tem uma prova linda hoje, que vai nos levar para o coração do Brasil, para as nossas raízes do interior. O desafio de vocês hoje é se inspirar no centro-oeste do Brasil e fazer receitas típicas da região. Eu acho que eu sou a única do grupo, que é do centro-oeste. E lá tem muita cor diferente. Uma oportunidade única de homenagear uma gastronomia tão rica em raízes, em cultura, em ingredientes, como guariroba, pequi, umbu. Se eu pudesse dar uma dica, seria honrar o ingrediente e simplicidade. Honrar, eu sei. Eu conheço bem a comida dessa região. Você deve me enganar e me enganar. Nossa, a realidade. Então, cuidado da criatividade. Ela deve acompanhar a logica das coisas. Os pratos devem ser bem montados, bem feitos. Hoje é um dia que a frase menos é mais faz muito sentido. Muitos dos ingredientes têm execução específica. Tomem cuidado na preparação. Não potencializem certos ingredientes, porque vocês podem se dar muito mal. Fique esperto. Eu gosto muito da culinária do centro-oeste. Não falta pequena a minha casa. Bom, então, Débora, vencedora da nossa última prova, já sabe o que vai te acontecer hoje, né? Só que não. Você não vai ser capitão, mas você vai escolher o capitão do seu time e o capitão do time adversário. Vamos lá. Eu estou empurrada dentro do programa. Vamos lá. Quem é que você quer que dirija você e o seu time hoje? O meu time, eu quero que o Vic. Vitor? A centro-oeste, nunca fui, não conheço, nunca comi a comida. Fui. Agora, Débora, quem você vai escolher para ficar desse lado e dirigir o time adversário? Tá. Essa pessoa que eu vou escolher para capitanear o outro time. Tem uma personalidade forte, né, que se impõe. E a Miriam. Miriam. Vingança. Porque a Miriam deu muito problema nas provas de equipe onde ela participou. Tiro fulminante. Para mim, já é meia vitória. Miriam, você acha que você tem fama de quê entre os seus colegas? Não faço ideia. É que eles não falam, acho que tem medo. Bom, então... Não, não, não. Não é uma fama de ser super suave, né? Não, eu sou um pouco rígida. Você vai hoje, como capitã, tentar se segurar ou vai seguir a regra? Vou seguir a regra. Vai ser dura e pronto. Vou. Ai, meu Deus. Ferrou tudo, né? Vamos ver se ela tem essa pegada mesmo, se ela é boa. É isso aí. Vamos para o pau. Bom, como esse time já tem a Débora, eu vou pedir para você começar escolhendo quem você chama para o seu time agora. Não escolheu, não. Eu vou escolher essa pessoa, porque tem uma grande experiência em cozinha, e cozinha um pouco parecido comigo. Quem é? A Delise. A Delise. Vem para cá, aventar o azul para você. Meu mundo caiu. Ela tem um bom paladar, sabores, ela é uma pessoa explosiva. Ela é do centro-oeste também. É a Nana. Obrigada. Daiane. Leonardo. Eu vou chamar ele, que é a Raza, a Doug. Olha a cara dele, de som escolhido. Todos me querem. Michelle. Michelle. Ana. E aí, Miriam, por que e quem? Porque eu quero misturar um pouco o time, eu quero ter experiência em trabalhar com essa pessoa. Por favor, não me escolha, Miriam. Por favor, não me escolha, Miriam. Fabrício. Ok, Miriam. Vamos lá. Walter. Bem-vindo. Eu ia pegar ele. Não foi do meu gosto ter pego o Fabrício. Eu ia pegar o Walter. E a Delise soprou na minha orelha para eu pegar o Fabrício. Na falta do Walter. Carol. Victor. Thaísa. Não entendi. Eu e ela, a gente bateu de frente já, porque ela não conseguia aceitar certas coisas. Bom, agora, Victor, você vai escolher para os dois times, né? Yoko, te amo, mas prova regional, tem que pensar, tem que ter esperto. Tá bom. Chega para cá. É por você, acha, hein, Fernando? Você vai chorar, não vai, Yoko? Não chora, Yoko. Tem que trabalhar hoje. Prova regional, mas o Masterchef não ia deixar vocês na mão. Quatro renomados chefes, representantes da gastronomia do Centro-Oeste, vão mostrar aos competidores receitas típicas da região. Eu queria pedir agora para cada um de vocês falar de um prato que represente bem o estado de vocês, tá bom? Então vamos começar pelo chefe Paulo, por favor, chefe. Bom, a gente tem coisas maravilhosas em Mato Grosso do Sul. Eu trouxe o macarrão de comitiva. E para acompanhar o macarrão de comitiva, eu trouxe aí a linguiça de maracajú, que é uma linguiça feita com carne bovina e gordura bovina, e os temperos mais básicos, alho, pimenta, e um pouquinho de laranja misteriosa, que é uma laranja ácida que a gente tem lá na região. Então, olha só, Brasil na cidade nova, tem só 50 anos. A gente ainda não tem um DNA da gastronomia, mas a gente sempre tem um franguim, que é o franguim caipira. Com piqui. Aqui eu coloquei um arroz com franguinho, um creme de milho, que a gente chama de pamonha mole, e é uma combinação daquilo que a gente come muito no interior. Tem o cheiro do piqui aqui? Não, ele vai ficar na sua vida pelo menos uns três meses. Você nunca mais vai esquecer esse cheiro. Vamos ver que prato vai representar bem o Mato Grosso? Isso. Aqui a gente vai ter a mojica de pintado, que nada mais é do que um ensopadinho. E nos últimos dez minutos a gente coloca o pintado temperadinho com uma pimentinha de cheiro, e o coentro lá no Pantanal, a gente tem o coentro selvagem. E aqui uma farofa de banana, que não pode faltar na mesa do Mato Grossense. Boa sorte pra vocês. Obrigada. Chefe Humberto, Goiás. Eu trouxe uma sobremesa, um doce. Eu combinei o café com a baunilha do cerrado, o milho, a partir do cural de milho, e crocante de amendoim. Lindo, né? Obrigado, Cássio. Obrigado, Cássio. Os participantes experimentam os pratos para descobrir os novos sabores. E o desafio fica ainda maior com a volta das sacolas misteriosas, que hoje trarão dois ingredientes obrigatórios para cada equipe. Para o ímpar pra ver quem escolhe primeiro, por favor. Vai. Ímpar. Sete. Ímpar ganhou o Vitor. Essa. Ok. Miriam, essa ficou pra você. Podem abrir. Bom, temos... Piqui. Piqui. E a Miriam tem? Ímparavilha. Guariroba. Gariroba. Como é que é? Guerroba. Tem um monte de nomes diferentes nisso, né? Tem vários nomes. É um palmito amargo lá dos mercados, do centro-oeste. Mas é especial. Ele combina com várias coisas. Qual você quer, Miriam? Ah, bom. Ah, baunilha. Baunilha. Que é? Barulho. Aê! Regras da prova. Uma hora e meia pra cozinhar. Em uma hora, pratos principais sendo servidos. Uma hora e meia, sobremesas sendo servidas. Para 60 pessoas. E são pessoas que estão acostumadas com a comida do centro-oeste. Então vamos caprichar. Prontos pro mercado? Sempre. Peguem o que precisarem agora, mas o mercado continua livre o tempo inteiro da prova, tá? Boa sorte pra vocês. Mercado em 3, 2, 1, valendo! Bora, galera! A gente entra com a ideia fixa de fazer peixe. Então a gente bota os dois brutamontes pra atacar a geladeira. Caraca, gente! Calma, calma, calma! Calma! Ai, você me machucou, Fernando! Gente, alguém segura isso aqui que vai cair. Não, me distrai, Débora, que eu te conheço. Você pega tudo e passa. Leonardo! F***, Leonardo! Tem pra todo mundo! Gente, eu peguei todas as minhas coisas. O que mais vocês querem? Já peguei tudo. Procura farinha de manjaca, Nanda. Eu tô matutando. Com o que esse piqui combina? Aí a Ana falou, com o arroz! Aí, plim! Arroz e doce de piqui! Fabrício, você vai ficar com o peixe, você vai fazer a... Como é que chama mesmo? Guabiroba. Agora a guabiroba, o Léo, a delícia. Pra Thaís, na sobremesa. Eu vou pro peixe. Você vai pintar a banana, você vai pro peixe. E eu fico um pouco em cada uma, ok? Ok. Walter, Fernando, peixe. Tá. Nana, você vai cuidar do mise en place do piqui. Tá, tá bom. Doug, Ana, sobremesa, mete o pau, viu? Débora, melhor farofa da sua vida. Vitor, um creme de couve maravilhoso. Bora, galera, vambora! Olá, Miriam. Tudo bem? Tudo bem. Me conta. Nós vamos fazer um peixe ensopado de peixe. Qual vai ser a base do ensopado? Cebola, suco de caju, salsinha, pouco de coentro. Alho, a base perfumada. Foi bastante inspirado no que o chef faz. Foi, foi. Nós gostamos muito. É um prato que se faz mais rápido. Repetir o prato do chef sem saber o ponto, o tempo, o sabor exato, é muito arriscado. Vai ter farofa? Farofa de banana com o ingrediente obrigatório que nós vamos fazer um puxado pra colocar na... Com a guariroba. Com a guariroba. A guariroba é muito amarga. Pode até ser, mas nós estamos fazendo o branqueamento dela, vamos puxar no alho e na cebola. E a sobremesa? Um cural. Sim. Com o brulé em cima de café e açúcar e café. Ok. E como está a equipe? Está indo tudo muito bem. Para tirar o coco do coco, vocês queimam. Tem que esquentar, né? Eu lembrei disso agora, Paola. Põe aí, acima da boca de fogal e aí ele descola sozinho. Mas já está terminando. Eu sei. Boa sorte. Boa sorte, bom de alalha. Ô, Fabrício. Põe. Se você quiser... Esse leite de coco vai pôr onde? Ao invés de usar o licuri. O licuri está ruim. A gente vai usar o licuri junto. O licuri está com um gosto muito ruim. Você experimentou? O licuri não tem um gosto ruim. Ele está passado. Eu não achei ruim, não. Tem coco que fica ruim. Eu não achei, Fabrício. Para mim, está bom. Ele não está fresco. O licuri tem gosto de coco. Não. Para mim, está passado. Mas se você quiser pôr, você põe. Coco não tem na Bahia. Eu não colocaria o caldo de coco. Coco não tem na Bahia? Não. Não tem na região na Centro-Oeste. Ele não costuma fazer peixe com coco. Entendeu? Vamos fazer e deixar em sua parte. Vamos ver. Se o sabor ficar bom, não vamos colocar, não. Eu faria só o peixe com o caldo. Está bom. Do licuri, eu não gostei do sabor dele. Está bom? Parece que ela quer escutar a si própria unicamente. Duas panelas de pressão, vocês acham que dá? Eu acho que não é bom encher muito, mas... Não, eu vou encher. Eu fiz três panelas de pressão cheias de mandioca. Para colocar naquele caldo, para engrossar aquele caldo. Vamos tentar ganhar essa prova. Vamos para cima. Galera, se tiver algum problema, faltar alguma coisa, fala Vicky, Vicky, Vicky. Eu apareço. Eu estou com problema, Victor. E aí? Eu estou com problema. Quero saber o que vocês vão fazer. A gente vai fazer um peixe branco. Que peixe? Pintado. Pintado. E aí a gente vai fazer também... Pintado com o quê? A gente vai fazer uma farofa com a nossa castanha. Castanha de... Baru. Baru. Estou descansando, Victor. Nunca fui à região centro-oeste. Não interessa. Não, você está com os ingredientes aí. Vamos lá. A gente vai fazer um creme de couve. Vamos fazer uma vinagrete apimentada. Você acha que dá tempo de marinar um peixe? Porque você tem 60 pessoas. Sobremesa, vamos lá. Praliné. Sobremesa vai ser um arroz doce de piqui. Com um tófilo de caramelo e uma farofa de praliné. Que arriscada isso, né? Tirar o piqui de sobremesa. Sim, eu sei, eu sei. Bem suave, discreto. Eu não vou comer, então eu vou ser a cobaia aqui pra ver. O desafio é fazer o tempero, né? O sabor. Time vermelho ganha pelo sabor. Prato mais gostoso. O cheiro está bom, né? Tem cheiro de coentro, de alho. Sim. Está bem bom. Do cerrado. Parece organizado, mas são dois cadáveres muito parecidos. São bem parecidos. Mas, ó, por mais que tenham sido, sim, de fato, muito inspirados no que os chefes mostraram, são pratos apropriados pra agora. São leves, são suculentos, são saborosos. Pode ser que vai fazer a diferença, vai ser o sobremesa. É. Porque quando são dois peixes, dois pratos bem parecidos, o que vai fazer a sobremesa é o sobremesa. Ou, quando são dois pratos bem parecidos, o melhor. O melhor. O melhor. O melhor. Vai dar mais. Esses aqui estão grandes, Miriam. É que a gente está fazendo em cubo. Ah, em cubo? Isso, assim, ó. Não vai ficar muito pequeno desmanchar? Que peixe é esse que a gente pegou? Não sei. Foi o que eles pediram pra fazer. Então, eu não sei. Ainda bem, achei pequeno. Eu achei pequeno. Assim tá bom, então, né? Eu acho que é muito pequeno, ele pode desmanchar. Olha aqui, Fabrício. Do jeito que eu cortei. Eu cortaria um pouquinho maior que isso. Mas daí deixa de ser cubo, gente. Daí não é mais cubo. Mas eu faria cubos maiores. Mas não dá mais. Como não? Tem peixe suficiente. Não, mas tem uns o tamanho e o outro, a gente não pode jogar fora isso aqui. Entendeu? A gente pode fazer de dois tamanhos, não tem problema. Sei. Eu sei, então vamos lá. Do jeito que tá, vão tocar o barco. Sim, senhora. Quem é o capitão? Ele já foi capitão, já mandou. Esse negócio de dar democracia pra todo mundo, pra mim é pessoa que também não sabe mandar. Eu sei fazer e sei mandar. E, ô, você fez o leite de coco ou não, né? Esse aqui só foi a massa e liquidificador, já tá pronto. Isso que eu vou fazer. Todo mundo tá bom. Eu tô achando que falta algo. Um leite de coco, talvez uma questão baiana, queira sempre colocar um leite de coco, que pra mim enriquece o sabor. Olha esse cheiro. Eu usaria, mas... Você não é melhor pôr no bom? Aqui você vai ter mais noção. Nossa, que delícia. Você usaria ou não usaria? Nossa, usaria, isso é muito bom. Miriam. 90% do grupo falou que usaria, mas você é capitã, eu usaria. Tá muito bom. Vamos, Miriam. Esse coco, ele é assim. Bem pouco, né? Eu acho que tá bom.